A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Sobre o que você espera dos pré-candidatos à prefeitura de dados? Bem, ser pré-candidato é um direito que todo eleitor tem. É um direito legal, está na legislação, na Constituição. O que eu acho que nós temos que analisar bem é algumas promessas que têm sido já antecipadas no período eleitoral. E por que se preocupar? Se preocupar porque existe uma decepção muito grande da população com os políticos. Não com Tetapes, do Brasil. Isso nós temos que considerar. Nós não podemos mais chegar e prometer para a população aquilo que o orçamento do município não permita. E o momento que nós vivemos hoje é um momento de contenção de despesa dos recursos que têm que vir do Estado, é de contenção de despesa do que vai vir da União. E o próprio orçamento do município enfrenta também redução deles, não acompanha a inflação. Então, os pré-candidatos, que alguns deles têm experiência na área, principalmente no Legislativo, nas câmaras de vereadores. Outros que já são indicados como pré-candidato também têm experiência em outras áreas de governo. Agora, nós temos que ter muito cuidado, ser muito criteriosos com aquilo que nós vamos anunciar à população. Tchau. 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 Tchau.